Meu povo, sou Azulão, estou aqui pra falar com quem já passou dos 60. Na idade da gente é preciso tomar cuidado com o tal coronavírus. Quanto mais você lavar as mãos com água e sabão, melhor. Não dê beijo, nem abraço, nem a perda de mão em seu ninguém. Evite botar a mão na boca, nos olhos e no nariz. Não combatire copo, toalha, talheres, nem com o povo de casa, certo? Olha, pra tossir e espirrar, use um lenço ou braço na frente da boca. Evite ficar em lugar lotado, cheio de gente, fuja do aperto. E sempre que puder, deixe a janela aberta pra ventilar o ambiente, certo? Siga essa dica e se proteja do coronavírus. Que a gente ainda tem muito forró pela frente, se bora! Agora é que eu tô um gato, miau! Tchau, tchau, tchau!